Glória a Deus! Bom dia, bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos à nossa live de fé, mais uma live para abençoar a sua vida. Eu sou Sérgio Pessoa, eu não vou desistir, eu amo a sua vida. Olha, hoje nós vamos continuar o assunto sobre a resposta a Deus que nós damos em fé. No entanto, nós vamos tratar sobre a função da fé. É muito importante entender qual a função que a fé ocupa para que você possa liberar a sua fé e receber tudo que Deus tem para você. Bom dia a todos, bom dia Igreja Sousa, bom dia Samara, bom dia a todos vocês que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Caso você não esteja inscrito, se inscreve aí, manda um coraçãozinho para nós aí e dá um like compartilhando esta live, abençoando pessoas para que elas possam ouvir a palavra da fé. Então, envia aí, pega o aviãozinho aí e envia para o bom número de pessoas que você puder, como eu estou fazendo aqui agora, divulgando a palavra da fé, enviando para que pessoas possam entrar e receber a palavra da fé e serem edificadas. Também, como a live vai ficar salva, você poderá enviar após a live, para abençoar mais pessoas ainda e edificá-las na firmeza da fé. Hoje é um dia muito especial, é o último dia do mês de março e aí já queremos ver contigo uma coisa muito importante. Já se passaram três meses do novo ano, estamos entrando no quarto mês. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária, não? Quarto mês de 2023. Será que os dias estão abreviados, acelerados? Uma coisa está acontecendo, a palavra está se cumprindo, independente daquilo que cremos ou não. Deus disse que os últimos dias seriam abreviados e nós já estamos nesse nível. Gisele, eu declaro força sobre sua vida, vamos fazer as confissões agora e eu quero que você pegue essa confissão comigo agora no nome de Jesus. Vamos fazer umas confissões aqui logo para a gente começar a nossa live, vamos lá. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico. Fala comigo, eu sou forte, eu sou forte no Senhor, eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez, eu sou forte, eu sou forte no Senhor, eu sou forte no Senhor e fortalecido na força do seu poder. Aleluia! Muito obrigado, glória a Deus, doutora, Deus abençoe você grandemente. Vamos fazer essas confissões aqui de eu sou forte, que eu faço todos os dias e eu quero que você faça essas confissões comigo no nome precioso de Jesus. A primeira delas, eu sou grandemente abençoado. Vamos lá? Fala três vezes comigo, eu sou grandemente abençoado, eu sou grandemente abençoado, eu sou grandemente abençoado. Segunda frase, eu sou altamente favorecido. Vamos lá? Eu sou altamente favorecido, eu sou altamente favorecido, eu sou altamente favorecido. E eu sou extremamente rico, eu sou extremamente rico. Mais uma vez, eu sou extremamente rico. E a última, eu sou extremamente rico. Eu sou rico em favor, eu sou rico em sabedoria, eu sou rico em inteligência, eu sou rico espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas da minha vida. Agora vamos para mais uma confissão importante. Essa confissão aqui, principalmente você aí que está meio desmotivado, sentindo triste. Meu amado Leandro, um beijo no seu coração, meu querido. Vamos lá, diga comigo com ousadia. Hoje nós vamos estudar sobre a função da fé e depois você vai ver a importância dessa grande confissão. Grande Lincoln, um beijão, meu querido. Vamos lá? Eu sou forte, vamos lá? Eu sou forte, eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Por isso o meu ministério é de alcance mundial. Segunda confissão. Não importam, vamos lá? Não importa o que pensem de mim. Eu sou forte, sou forte no Senhor e na força do seu poder. Mais uma confissão, vamos lá? Quando me sinto mais fraco, aí é que eu sou forte. Eu sou forte, sou forte no Senhor e na força do seu poder. Embora eu tenha sucumbido em fraquezas nas experiências passadas, me levanto no Senhor e na força do seu poder com um novo testemunho de fé. E a última confissão dessa parte aqui, vamos lá? Deus me manda dizer que eu sou forte. Pois ele disse em sua palavra, diga ao fraco, eu sou forte. Então, eu digo com ousadia, eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Todos os dias eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que confissões maravilhosas. Já comece o dia confessando essa verdade. Eu sou forte, eu sou forte no Senhor. Meu pulmão é forte, meus olhos são fortes, meu coração é forte, meus rins são fortes. Meu sangue é forte e não será contaminado com nenhuma doença, nem bactéria, nem infecção. O Senhor, olha esse salmo. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus e Deus e meu Pai, por isso exaltarei. Você pode fazer isso comigo. Vamos exaltar o Senhor. Pai, obrigado pela força sobrenatural. Obrigado porque Tu és o meu cântico, Tu és a minha salvação. Louvado seja Deus. Isso. Vamos lá. Confessa que você é forte. Você é forte no Senhor. Aleluia. Posso ser que um sonzinho atrapalhe vocês, o pessoal aqui está fazendo uma limpeza no mato aí e essa serrinha possa ser que atrapalhe. Se estiver atrapalhando muito, me avisa aí, tá bom? Aleluia. Vamos fazer o máximo para que você receba a palavra da fé de maneira poderosa. Bem, qual a função da fé? Nós sabemos que Deus declara que o justo viverá pela fé. Mas por que Deus insiste quatro vezes que o justo viverá pela fé? Nós vimos isso em Abacuque capítulo 2, onde Abacuque se coloca numa torre de vigia para ver o que Deus ia dizer acerca da queixa dele e de repente Deus diz, escreve a visão. Ela não é para agora, ela é para o tempo do fim. Imagina você procurando a solução para o seu problema e Deus olhando para o tempo do fim. Então Deus estava olhando para hoje e aí Deus diz algo interessante. E escreve a visão de maneira bem legível ao ponto de que quem passa se correndo, ou seja, Deus já viria que nós estamos num tempo de correria, nós estamos num tempo onde as coisas são rapidamente mudadas, telefone, carro, casa, dinheiro. Meu Deus, como as coisas mudam, governo, estabilidade, pessoas mudam rapidamente, uma pessoa está teu amigo hoje ajudando você e de repente ela é a que mais é contra a sua vida. De manhã as pessoas estão bem contigo, de noite elas estão mal. Então é uma coisa muito volátil hoje, essas coisas estão acontecendo. E aí Deus escreve a visão, deixa bem legível, grava sobre tábuas. Quando ele fala sobre tábuas, ele está falando sobre seu coração, tá bom? Grave sobre tábuas no seu coração. Amém, Gisele? Deus te abençoe, tá? Fica firme, fica firme. O Senhor é a força da sua vida, só fala a palavra. Então, o que é que acontece com a função da fé? O que é que a fé faz? Qual é a principal função da fé? Primeiro, agradar a Deus. Sem ela você não agrada a Deus. E aí Deus diz, escreve, deixa bem legível e quem passar correndo, pegue ela e corra com ela. Ou seja, mesmo que você viva numa correria, mesmo que você viva num tempo onde tudo é corrido, você tem que fazer isso com a fé. Ou em fé. E fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Fé não trabalha com dúvida. Fé não trabalha com visível. Fé só trabalha com invisível. Amanhã estarei ministrando sobre as dois tipos de mentes que nós temos. Então, nós vamos aprender a pegar a mente que vai controlar as nossas emoções, que é a mente de Cristo. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro lugar, qual a função da fé? Ou por que vem da fé? Por que provém da fé? A primeira resposta para isso está em Hebreus 11, 6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira função da fé, agradar a Deus. Segunda função da fé, crer que ele existe. Terceira função da fé, que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Ele é galardoador daqueles que o buscam. A segunda parte da função da fé, a primeira é que ela agrada a Deus. Ela agrada a Deus. Não existe outra maneira de você agradar a Deus que não for pela fé. A segunda coisa é que, se não for pela fé, a promessa não será firme para toda descendência. Então, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segunda graça. Então, tem que ser segunda graça. E a graça é um favor imerecido de alguém que não merecia receber, mas merece porque crê. Então, outro ponto interessante é que, se não for pela fé, essa é a função da fé, fazer com que a promessa não seja cancelada. Então, a Bíblia diz em Romanos 3,14, Pois os que são da lei, se os que são da lei são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, primeira função da fé, agradar a Deus. Segunda função da fé, fazer com que a promessa não seja cancelada. A promessa não pode ser cancelada na sua vida. E isso faz com que a promessa se estenda até a próxima geração. Então, guarde isso no seu coração. A fé me faz agradar a Deus e a fé valida a promessa. A fé valida a promessa. Ou seja, a promessa que foi dada para os nossos antepassados, para os nossos pais, elas podem se estender até mim. Ou seja, eu posso desfrutar da mesma bênção que Abraão desfrutou, por exemplo, por causa da minha fé. Aí, quando eu creio em Deus, eu estico a validade da promessa. A outra coisa é que a promessa não é cancelada na minha vida, porque eu estou crendo em Deus. Amém? Terceiro ponto da função que a fé opera. A fé isenta Deus de preferências. Isso é uma das coisas mais importantes na fé. É que ela isenta Deus daquela fase. É porque Deus tinha um plano na vida dele. É porque Deus amava mais a ele. É porque ele era o xodó de Deus. Tudo isso cai por terra quando o entendimento de que a palavra de Deus é para todo aquele que crê. Isso é muito importante, porque no capítulo de número 4, que fala sobre Abraão, o pai da fé, que chama a existência, as coisas que não são, como se já fossem, neste capítulo, no versículo de número 3, o que diz? Versículo 2 e 3 diz assim, Porque se Abraão... Vamos começar com o versículo 1, que ele diz, Que diremos, pois, ter Abraão, nosso pai, alcançado, segundo a carne, ter alcançado. O que é que a gente vai dizer de Abraão ter alcançado? Ele foi o nosso pai, segundo a carne. Aí a Bíblia diz, Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porém, não diante de Deus. Olha a função da fé. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Neste versículo, você vê que fé isenta Deus de preferência. Se Abraão não cresce, ele não teria recebido. Aleluia! Então, eu quero que você entenda hoje. Obrigado, Flávia, cem vezes mais na sua vida, tá bom? Uma colheita extraordinária no nome de Jesus. Obrigado por adquirir o nosso selinho. Você pode fazer como a Flávia aí também, adquirindo o nosso selinho. Então, vamos lá. Ele creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Tá ok? Então, a fé isenta Deus de preferência. Lembra que quando Caim foi falar com Deus, e Deus, ele mostrando que parecia que Deus estava aceitando mais Abel do que a oferta dele, ele diz, Porventura, se fizeres o certo, não serás aceito? Se você faz o que é certo, e o que é certo, apóstolo, é crer em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus, nós isentamos Deus de preferência. A Bíblia diz, Abraão creu em Deus. Depois, no versículo 14, ele disse, Sem fé, anula-se, cancela-se a promessa. A razão de vir pela fé é para que seja segunda graça, a fim de que a promessa seja firme para toda descendência. Toda descendência. Obrigado, Flávia. Deus abençoe. Então, toda descendência. A importância. Qual é a função da fé? Primeiro, diga comigo, agradar a Deus. Segundo, validar a promessa. Validar e estender a promessa até a sua geração. Terceiro, anota isso aí. Quem puder colocar na tela, eu agradeço. Por último, por último não, mas o terceiro ponto. A fé isenta Deus de preferência. Olha que coisa maravilhosa. A fé isenta Deus de preferências. Então, nós precisamos entender. Segundo passo do que a função da fé é fazer com que Jesus entre em cena. Essa é a quarta função da fé. Fazer com que Jesus entre em cena. A Bíblia diz que se não for pela fé, não seremos salvos. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, pela fé, recebemos o dom da salvação. Ou a salvação e o dom da justiça e a graça e a misericórdia. A Bíblia diz que nós temos entrada pela graça a esta graça pela fé. Depois, em Hebreus capítulo 10, ele fala que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou. E a Bíblia diz, conserve firme a confissão da esperança em plena certeza de fé. Então, a fé isenta a Deus de preferência, a fé agrada a Deus, a fé valida a promessa, a fé coloca Cristo em cena. Ou seja, ele se torna para Deus minha justiça como se torna para todos a minha justiça. Paulo disse, não vivo eu, é Cristo que vive em mim e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Naquele que me amou, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Bem, baseado nessa função de fé, nós vamos agora liberar a nossa fé. Como se libera a nossa fé? Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz expressamente, Criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé. É como a fé funciona, é como a fé entra em ação para lhe favorecer e para trabalhar ao seu favor. Então, isto aconteceu na vida de todos os que andaram em Deus, tá bom? Você vai ver Davi, um homem de alta confissão e contínua confissão. Então, Davi estava lá lutando no meio de uma guerra, observou que um escudo protegeu ele do dardo inflamado do inimigo. Foi o que ele falou? O Senhor é o meu escudo. Ele percebeu que com a espada ele conseguia derrotar os inimigos e a espada se tornava algo poderoso numa batalha. Foi o que ele disse? O Senhor é a minha espada. Ele percebeu que na hora de pressão as pessoas corriam para um refúgio. Foi o que ele fez? O Senhor é o meu refúgio. Davi também percebeu que na hora das vitórias, obrigado Natália, Deus te abençoe grandemente. Olha o que Natália digitou para nós, tudo isso que eu falei. Anota aí só, a função da fé. Agrada a Deus, validar a promessa, fé isenta a Deus de preferência, fazer com que Jesus entre em cena. Obrigado Natália, top demais. Então, quando Davi percebeu que estava com medo, correndo, fugindo de alguma coisa, o Senhor é o meu refúgio. Quando ele se sentia fraco, o Senhor é a minha fortaleza. Quando ele era perseguido, o Senhor é o meu auxílio e o meu ajudador. De quem terem medo? Quando ele tinha medo, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu ajudador. Você vai ver Davi se expressando de confissões e confissões de fé de uma maneira contínua. Quando Deus aparece para Josué, para encorajá-lo, quando Moisés havia sido morto e fazia 30 dias de luto, a primeira coisa que Deus disse é, você quer que eu seja contigo. Como eu fui com Moisés, então se Deus foi com Moisés, Moisés viveu uma vida de fé extraordinária. E você vai ver que Moisés é o que traz a revelação do eu sou. E eu sou é tudo que você precisa no momento, eu me torno quando você o confessa. Por isso que nós vamos ver Deus encorajando Josué e dizendo para Josué, não pare de falar, não cestes de falar. Fale ao ponto de que você medite de dia e de noite e aquilo caia no seu coração. Você vai ver o nosso amado Abraão chamando a existência, olhando para as estrelas no meio do deserto e dizendo, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será. Você vai ver Jesus nessa linha de confissão. Estamos falando do Espírito da fé. E o Espírito da fé, eu criei por isso, falei, você tem que falar. Libere sua voz, libere sua fala, libere no nome de Jesus sua voz. Há poder na sua confissão, há poder na sua declaração. Está desanimado? O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Eu sou forte. A mente dizendo, você é fraco, você não consegue, você não vai conseguir. Eu sou forte. Eu sou forte no Senhor. Eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. Quando você começa a falar as palavras, a palavra de Deus pega a vida, igual aconteceu no vale de ossos secos, e aí nada acontece até que o profeta declare. Obrigado, no nome de Jesus Cristo, pela sua companhia hoje de manhã. E eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Como é que você se fortalece no Senhor? Falando a mesma coisa que Deus fala para você. Foi justamente isso que aconteceu com Abraão. Ele diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama a existência às coisas que não são como se já fossem. Sim, Márcia, vai ficar salva. Tá bom? Então, olha agora o que é que vai acontecer no versículo de número 18 do capítulo 4 de Romanos. Abraão esperando contra a esperança, creu, aleluia, pensou que era verdade. A palavra crer significa pensar que era verdade. Ah, olha só, é a mesma coisa. Obrigado, Ícaro, cem vezes mais na sua vida. Obrigado por adquirir o nosso selinho aí. Olha o que é que acontece com Abraão aqui, gente. O mesmo princípio. Lembra que eu falei? Davi falou, Senhor é minha força, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha espada, o Senhor é minha poção, o Senhor é minha herança. O Senhor é meu quinhão, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu auxílio, o Senhor é meu ajudador. Este é o espírito da fé. Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, como, não igual, mas como grão de mostarda, você vai dizer, ou seja, se tiver desfé, direis. Fé, fala. Se tiver desfé, direis. Então, lembra, a fé isenta Deus de preferência, a fé agrada a Deus, a fé coloca Jesus em cena, a fé valida a promessa, essa é a função da fé na sua vida. Validar, eu declaro toda a promessa de Deus validada na sua vida. Nenhuma promessa que Deus lhe deu, não importa se foi através de Abraão, de Isaac, de Jacó, de algum profeta, do Espírito Santo falando no seu coração, não importa quem foi que falou, através de quem Deus falou, eu declaro essas promessas acontecendo na sua vida. Tome posse delas no nome precioso de Jesus. Olha só que coisa extraordinária, Abraão esperando contra a esperança. Se o seu futuro espera você com um final não muito bom, comece a crer contra isso. Comece a crer contra isso. Declare no nome de Jesus, situação você é revertida, porque maior é o que está em mim. E a quinta coisa da fé, a função da fé, é a vitória que vence o mundo. Fé é sua vitória. Amém? São cinco coisas da função da fé. Aleluia! Então, Natália, atualiza aí, minha filha. Olha lá que coisa extraordinária. Fé agrada a Deus, isenta a Deus de preferência, valida a promessa, coloca Jesus em cena e fé é a vitória. Fé é a vitória que vence o mundo. 1 João 5, 4. Esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Lembra? Estou falando agora do espírito da fé. Falei para você de Davi, falei para você de Abraão, de Moisés, Josué e agora é a nossa vez. Porque nós temos o espírito da fé. Então, Abraão crendo contra a esperança. Presta atenção, como é que ele creu contra a esperança? Primeiro, para vir a ser pai, vir a ser, vir, vir a ser. Ele queria ver aquilo, era o que ele queria, a esperança dele era estar velho, vai ficar mais velho, nunca vai ter um filho, você está fora da idade. E ele teve que crer contra aquilo, tá bom? Ele teve que crer contra aquilo. Obrigado, Márcia, por adquirir o nosso selinho cem vezes mais na sua vida, no nome de Jesus. Obrigado, pessoal, por adquirir o nosso selinho aí. Olha só, ele creu para vir a ser, para tornar, porque ele não era. E aí é onde entra a função da fé, você crer contra. Vamos supor que a sua esperança hoje é de falência. Então, você tem que crer contra aquilo. Crer contra aquilo. Você crer contra para tornar-se a ser um sucesso. E olha só, Abraão é em esperança, creu contra a esperança natural dele, que era não ter nenhum filho, e ele creu para vir a ser. Você tem que crer para se tornar algo, tá bom? Segundo lhe fora dito. Então, pegue o que Deus falou. O que Deus falou? Deus não disse que você é justo? Deus não disse que você é um abençoado? Deus não disse que você vai prosperar? Deus não disse que onde você tocar, as coisas vão prosperar? Olha que coisa maravilhosa aqui. Assim será a sua descendência. E agora, entra a parte de Abraão. Como vai entrar a sua parte, Márcia? Como vai entrar a sua parte, Ícaro? Como vai entrar a sua parte, Flávia? Como vai entrar a sua parte, Eliane? Cada um de vocês que estão aqui nessa live. Como é que entra a sua parte? Primeiro, crendo para vir a ser. Isso significa dizer que ainda não é, mas vai ser. É em Cristo, mas não é manifesto ainda. Então, a fé vai pegar. Por isso que ela coloca Cristo em cena. Por exemplo, Cristo se fez pobre para você se tornar rico. Hoje, você está vivendo a vida de pobreza. Você pega o que Cristo fez, fez pobre, para você se tornar rico. Então, você é rico em Cristo. Você começa a chamar a existência, até que o que Cristo fez você ser, se torne para você. Agora, você em Cristo é rico. Então, o que é que você faz? Eu sou rico. Eu sou rico. Eu sou rico. A mesma coisa acontece com a cura. Cristo se fez doente para você ser curado. Então, hoje, talvez você esteja doente. O que é que você vai fazer? Obrigado, pai, eu sou sarado. Obrigado, pai, eu sou sarado. Obrigado, pai, eu sou sarado. Até que a cura de Cristo assuma aquela posição. E, pelas pisaduras de Jesus, você é sarado. Ou seja, o que Cristo fez. Por isso que fé coloca Cristo em cena. Cristo se fez doente. Cristo se fez pobre. Cristo se fez maldito. Você se identifica com o que Cristo fez, confessando e chamando a existência. Ou seja, mandando passar a existir. Então, olha que coisa maravilhosa tem aqui. E assim será a sua descendência. Ele pegou o que foi dito para ele e começou a dizer, assim será. Ou seja, dessa forma, com essa imagem, com esse formato, assim será. E o que foi que ele fez, aposta? Sem enfraquecer na fé. Olha a função da fé aqui. Sem enfraquecer na fé. A fé não vai deixar você enfraquecer. Continue. Mesmo se sentindo fraco. Eu sou forte. Eu sou forte no Senhor. E ele sem enfraquecer na fé. Agora entra o processo do crer. De pensar que é verdade. Embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido. Ele sabia da limitação do corpo dele. Ele não levou em conta. É assim que você tem que fazer. Se você não quiser enfraquecer na fé. Ignore todo pensamento contrário à palavra. E contrário ao que você está crendo. Você está crendo em cura. E o seu pensamento leva você para a dor. Ignore aquilo. E vai. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. E assim você vai confessando. Aí ele diz assim. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Ou seja, fé não te deixa alienado. Você é consciente. Só que você não dá voz àquilo. Entendeu? Você não dá voz. Nem dá voz. Nem dá seu pensamento para ficar pensando naquilo. Meu Deus, que dor é essa. Jesus, o que está acontecendo? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Será que é isso? Então, pare, não leve em conta. É isso que você tem que trazer sua mente cativo. E aqui ele vai dizer algo tremendo. Sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sarah. Então, esse versículo mostra como era contrário. Por isso que ele teria que crer para vir a ser. Porque o quadro era totalmente negativo. Olha lá. Corpo amortecido. Já de 100 anos. Idade avançada de Sarah. Então, naturalmente falando, aqui está fadado ao fracasso. Mas ele ignorou tudo isso. E começou a chamar a existência. As coisas que não são como se já fossem. E aí, sem fracenar a fé, ele foi fortalecido fazendo o quê? Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Isso é o que a incredulidade faz. Ela faz você duvidar da promessa de Deus, gente. Pensa sobre isso. A promessa de Deus. O que Deus promete, ele cumpre. Ele disse que há de cumprir cada uma de suas promessas. Toda promessa de Deus é assim. Amém. Ele não é um pra quem minta, nem filho de homem. Olha o que a incredulidade bandida faz. Além de colocar um perverso coração em nós, a incredulidade, ela vai duvidar de fazer você duvidar de Deus. E ele diz assim. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé. Diga, pela fé. Essa é a função da fé. Olha a função da fé. Se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, por último, a fé fortalece você. Então, pela fé da Clara, eu sou forte. Eu sou forte no Senhor. Eu sou forte no Senhor e na força do seu poder. E aí, ele chega no versículo 21, onde ele alcança o patamar exigido pela fé, ou o resultado de exercitar a fé. A Bíblia diz que ele ficou plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Talvez eu e você ainda não estejamos plenamente convicto. E esse é o problema. Então, em vez de se preocupar com as coisas, invista tempo confessando a palavra. E fique plenamente convicto. Tire toda dúvida do seu coração confessando a palavra. Confesse que você é forte. Você é forte no Senhor. Confesse que você é próspero. Confesse que seu lar é abençoado. Confesse que sua empresa é abençoada. Confesse que sua loja é abençoada. Seu escritório é abençoado. Confesse que o trabalho das suas mãos vai prosperar. Você não trabalhou, estudou até hoje em vão. Você não está nesse escritório por acaso. Você chegou até aí. Você hoje está sentada nesse escritório. Eu creio no meu espírito. Eu estou falando com a médica agora, com a doutora. Você aí que está nesse escritório, crendo absolutamente. E o diabo dizendo que vai tudo dar errado, que estudou tanto tempo para nada. Eu declaro para você. As portas de Deus aberta e tão claro como é seu gabinete agora. Assim será a sua vida. Obrigado, Morgana, por adquirir o nosso selinho. Que Deus abençoe tremendamente. Obrigado, gente, por abençoar a gente aqui, adquirindo o nosso selinho. Então, quero dizer para você, no nome precioso de Jesus, que está aí agora. Doutora, receba a paz do Senhor, que excede todo entendimento, entrando no seu gabinete agora e clareando tudo com a glória do Senhor. No nome precioso de Jesus. A vitória é sua. Sua fé levará você à vitória. Vai reverter esse quadro. Então, ele creu para vir a ser. Creia para vir a ser. Todos vocês que estão nessa live, creiam para vir a ser. No nome poderoso de Jesus. Que cheguemos nesse nível que Abraão chegou. E não é impossível. Porque se ele chegou, e quando Deus disse para ele, ele riu de incredulidade. Porque ele não creu nele, nem Sara creram. Mas eles foram fortalecidos na fé, dando glória a Deus. Começa a dar glória a Deus. Começa a dar graças a Deus. Dê graças a Deus pelo seu milagre. Dê graças a Deus pela sua clientela. Dê graças a Deus pelas contas pagas. Dê graças a Deus por um milagre sobrenatural. Então, o que foi que ele fez? Fortaleceu-se na fé. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Só isso. Só dê glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado. Dia todinho. Obrigado, Pai. Eu te dou graças. Obrigado, Pai, pela provisão. Obrigado, Pai, pela minha vitória. Obrigado. Eu sou forte. Eu sou forte no Senhor. Pensamento de desistência vier. Eu sou forte. Eu sou forte no Senhor. E na força do seu poder. Bem, gente. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que essa live tenha abençoado a sua vida e a sua família. Compartilha ela. Divulga ela nos seus grupos. Divulga aí para o maior número de pessoas. Manda um like aí para nós. Quero agradecer aqui as pessoas que adquiriram o nosso selinho. Que compraram o nosso selinho aí. Que nos abençoaram a fazer essa live e a ir mais longe. Tá bom? Obrigado aí a essas pessoas que nos abençoaram. Que adquiriram o selinho da nossa live. E que Deus abençoe vocês de maneira poderosíssima. cem vezes mais na vida de vocês em uma colheita extraordinária. Tá bom? Amanhã, dez horas, estarei aqui de novo para ajudar você na fé. Não esquece. Dez da manhã estaremos juntos para mais um tempo estudando a poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.